Mas ela tava estressada, chamei ela lá pra casa Fui sequência de botada, voltei pra dar quicada Tudo ouvia, só safada, baby dando cavalo Puxando seu cabelo, dando tapa na sua rama Baby, relaxa, encaixa na baixa Eu só te chamo, tô com vontade Rosto no topo, milhão de detalhes Baby, no topo, no topo, no topo, no topo Nesse mundo, corta a minha unha Pronto, eu vou mostrar melhor com vocês Eu quero fazer coisas que ninguém fez Tô refletindo, mas eu não estou na rede Pra sentar no trono, tem que saber governar Fica calmo, baby, que a nível vai te ensinar Muito bom, meu nome, você vai ter que escutar Fazendo diferente, crescendo sem te pisar Da minha energia, eles querem desfrutar É que não é de gente que trabalha sem cessar Quando esse money multiplica sem parar É tudo o esforço que eu lutei pra conquistar Sucesso vai até brilhar Mas ela tava estressada, chamei ela lá pra casa Fui sequência de botada, voltei pra dar quicada Tudo ouvia, só safada, baby dando cavalo Vou puxando seu cabelo, dando tapas na sua raba Baby, relaxa, encaixa na baixa Eu só te chamei, tipo a vontade Vou chamei, tipo a vontade Baby, eu tô com a vontade Nesse mundo, corta minha mãe Pra me adorar, só velha com vocês Eu quero fazer coisas que ninguém fez Tu é resenso de você, mas tô na rede Pra sentar no trono, tem que saber governar Fica calmo, baby, que a nível vai te ensinar Muito bom, meu nome, você vai ter que escutar Fazendo diferente, crescendo sem te pisar Da minha energia, eles querem desfrutar Da minha energia, eles querem desfrutar Da minha energia, que trabalha sem cessar Quando esse mano, multiplica sem parar Baby, relaxa, encaixa na baixa O som do chão, que tu fica com a vontade Vou chamei, tipo a milhares da tarde Baby, eu tô com a mão, tô com a mão Nesse mundo, corta minha mãe Pra me adorar, só velha com vocês Eu quero fazer coisas que ninguém fez Tu é resenso de você, mas tô na rede Pra sentar no trono, tem que saber governar Fica calmo, baby, que a nível vai te ensinar Muito bom, meu nome, você vai ter que escutar Fazendo diferente, crescendo sem te pisar Da minha energia, eles querem desfrutar Da minha energia, que trabalha sem cessar Quando esse mano, multiplica sem parar Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso